Capítulo 1 – O Trabalho Começa No reino sagrado de Roble, Ney Abaraja não estava cansada, ou pelo menos foi o que ela disse a si mesma. Ela suspirou pesadamente e começou a falar baixinho. Estou mentindo para mim mesma de novo. Mas. É uma mentira produtiva pelo menos, se eu conseguir fingir o suficiente, minha energia vai voltar. Pelo menos um pouco, se não muito. E eu posso dormir quando eu estiver morta. Bem. A menos que eu me torne uma morta viva, como sua majestade. Em sua própria reflexão falada, ela mergulhou em pensamentos de admiração, ela sentia bastante a falta dele, mais do que de qualquer um dos veteranos com quem havia trabalhado antes de deixarem de ser veteranos. O rei Casponda encarregou de reconstruir a capital, então ela se reportava diretamente a ele e interagia diretamente com os representantes do rei feiticeiro para distribuição da ajuda. Ela riu ao pensar no choque nos rostos dos nobres quando seu nome foi pronunciado e ela foi designada para a tarefa. Majestade. Não deveriam ser os nobres que reconstroem. Um deles disse, muito atordoado para sequer considerar uma resposta astuta, já que alguém a um passo de ser um soldado comum, um mero escudeiro, recebeu a tarefa esmagadora. Casponda balançou a cabeça, em outras circunstâncias, eu diria que sim, no entanto, os nobres tiveram três chances de reconstrução para a nação, e cada vez fomos assolados por desperdício, má administração e fraude total. Se desejamos ter o rei feiticeiro nos apoiando pela quarta vez, colocando ênfase na palavra quarta, pela quantidade absurda de vezes que o rei feiticeiro perdoou o país corrupto. Devemos garantir que seja bem-sucedido, para garantir isso, devemos nomear alguém em quem ele confia como chefe da reconstrução, nem a baraja é a escolha perfeita para esse papel, ela atuou como escudeira pessoal do rei feiticeiro, ela estava com ele na batalha, ela estava ao seu lado quase todos os dias, exceto pelo período de tempo em que ele estava desaparecido, e foi ela quem mais espalhou sua fama entre as pessoas, além disso. Você realmente quer lidar diretamente com o rei morto-vivo ou seus monstros? Ele disse poderosamente e terminou sem rodeios. Alguns dos nobres já estavam concordando enquanto ele transmitia o vínculo de combate e serviço, e Dóplicas Pont sabia muito bem que aqueles eram os nobres que realmente serviram em combate junto com seus soldados, ele fez anotações mentais para lembrar seus nomes. E quando ele mencionou a perspectiva de lidar diretamente com os mortos-vivos, outros nobres concordaram com a cabeça. Eram mais medrosos e covardes. Se os quatro nobres anteriores, dos três esforços de reconstrução anteriores não tivessem falhado em produzir mais do que a maior favela do mundo quando eu estendi a eles os recursos que o rei feiticeiro forneceu, eu poderia ser mais tolerante agora, no entanto, foi isso que aconteceu, e se quisermos buscar mais apoio estrangeiro, não farei o esforço de oferecer um convite a uma potência estrangeira para nos ocupar, a fim de recuperar seu investimento. Neia será colocada no comando deste projeto e terá o total apoio da nobreza, ou a nobreza pode explicar sua falha em produzir resultados para o rei morto-vivo que matou pessoalmente um imperador demônio. Ele rosnou e bateu com o punho no trono enquanto sua voz se elevava com raiva, e a nobreza ficou em silêncio com sua repreensão, nenhuma outra objeção foi feita. Neia lembrou-se da eloquência do rei, que conquistou todos, e pensou consigo mesma. Ele pode não ser sua majestade, Ainz ou Algon, mas ele não é nenhum tolo. E assim, a tarefa passou a ser dela, e ela se dedicou a ela com vigor. Ela se certificou de usar a armadura de casco de tartaruga verde do grande rei Buzar, e continuou a praticar e carregar o arco branco decorado com runas que Ainz havia dado a ela. Ela o fazia diariamente, publicamente a pedido de seus seguidores, que queriam que ela mostrasse sua força ao povo antes de cada dia começar. Poucas pessoas eram capazes de puxar um arco com uma envergadura tão pesada, então, quando ela o fazia com tanta facilidade e repetidamente, envergonhava os fracos, e os motivava a se tornarem fortes, ao mesmo tempo em que conquistava o respeito daqueles que já tinham força própria, com suas demonstrações incansáveis de esforço em todas as tarefas que ela fazia. O alvo que ela mirou foi demolido no centro com seu tiro final, no qual ela intencionalmente colocou uma pequena quantidade de poder mágico para garantir. Era um talento que ela desenvolveu ao longo do tempo desde que o rei feiticeiro lhe concedeu um colar que ela usou para se curar uma vez antes. Agora ela tinha certeza de que tinha o suficiente dentro de si para curar várias vezes, ou para colocar poder extra em seus membros ou em seus tiros. Embora ela não estivesse nem perto da força dos aventureiros adamantite. Ou de seus pares como remédios, ela tinha certeza de que poderia pelo menos resistir por um curto período de tempo, e poderia lutar em pé de igualdade com outros que, no passado, poderiam ter acabado com ela facilmente. Combinado com seu arco e flecha e seu equipamento poderoso, ela se tornou uma força visível a ser reconhecida. O que Neia não sabia era que, além de seu aprimoramento mágico e de suas habilidades gerais, ela se tornou uma oradora incrivelmente talentosa e desenvolveu uma presença poderosa e a capacidade de atrair atenção, respeito ou medo de indivíduos grandes e pequenos. Ela sabia que seus olhos assustadores deixaram de ser um fardo e se tornaram uma dádiva, embora ela ainda os escondesse até que seu olhar produzisse o maior efeito. A partir disso, seu culto de Ainz floresceu e se espalhou rapidamente entre os trabalhadores que reconstruíram a capital. Ela se afastou de seu alvo totalmente demolido, andando em direção do grupo de homens e mulheres que esperava, havia talvez uma centena deles e o número estava crescendo. Eles eram o que equivalia a seus tenentes, eles levariam suas ordens para desembolso de material, prioridades de trabalho, distribuição de alimentos e assim por diante durante o dia, e ela cuidaria dos negócios de lidar com tarefas de supervisão. Obrigada por terem vindo. Ela disse a todos, alto o suficiente para que todos ouvissem enquanto ela subia uma série de pedras, em uma parede quebrada e olhava por cima delas. Como você sabe, nós recebemos outro estoque de suprimentos do rei feiticeiro. Ela fez uma pausa enquanto uma comemoração aumentava com a menção de seu salvador. Mas agora devemos fazer bom uso desses suprimentos. Ela disse em voz alta. Os aquedutos devem ser consertados para que a cidade tenha água intacta novamente, isso reduzirá o número de pessoas que saem por longos períodos para coletar água dos rios e reduzirá a superlotação nos poucos poços que permanecem intactos. Já passamos do pior período do inverno, mas isso não significa que devemos pular os abrigos, por isso sortearemos lotes aleatoriamente para o quarteirão a ser reconstruído. Pequenas equipes ajudarão com isso, mas depois da refeição do meio-dia, se você tiver pessoas terminando suas tarefas, defina-as para outras pessoas, além disso, devemos permanecer em comunicação para que os suprimentos para a construção possam circular conforme necessário. Alguém tem alguma dúvida ou preocupação? Um deles levantou a mão, um homem de aparência rude, com barba muito desgrinhada e roupas surradas, mas também com mãos de aparência poderosa, do tipo endurecido por muito trabalho manual, e os músculos de seus braços e tronco pareciam confirmar a história contada por seus punhos carnudos. De onde ela estava, ele claramente nunca foi um cativo dos demi-humanos. Sim, ela disse, diga seu nome e seu problema. Sou Gascão, ferreiro e também tenho ajudado na distribuição de alimentos e construção. Tenho visto discrepâncias de abastecimento entre o que deveria ser entregue no papel e o que é entregue de fato. Para colocar sem rodeios. Estamos em falta. Os últimos três carregamentos tiveram menos peso de comida, menos lingotes e quantidades menores de pedra de construção e outras ferramentas. O rei feiticeiro está perdendo a fé em nós. Ele está cortando nossa ajuda. Neia removeu a viseira e seu olhar gelou a multidão. Posso afirmar com absoluta certeza que sua majestade nunca se rebaixaria a uma tática tão mesquinha, mas mesmo que eu não soubesse disso, estive pessoalmente presente no ponto de embarque e vi o inventário feito. Tudo o que ele disse foi dado a nós, foi de fato entregue. Não sei o que aconteceu, mas estarei investigando. Sua habilidade com as armas pode não ser adamantite, mas sua voz era mais dura que aço. Depois do horário de trabalho durante o jantar, estarei entregando outra mensagem ao povo, convide todos que desejarem e contarei todas as lições de força que aprendi com o rei feiticeiro. Amanhã é um dia sagrado, então o trabalho será mínimo, e vamos celebrá-lo adequadamente. O que o torna sagrado? Alguém perguntou da multidão. É o aniversário da fundação do reino feiticeiro. Se eles não existissem, não estaríamos aqui, então é apropriado que celebremos sua fundação. Ela disse com orgulho e entusiasmo. Como vamos celebrá-lo? Outra pessoa perguntou. Mostraremos nossa justiça mostrando nossa força. Lutamos para libertar nossa nação e o fizemos com a ajuda do Deus mais forte de todos, sua força era a justiça e sua justiça era a força, para que nunca sejamos ameaçados. Novamente, e nunca mais um fardo, nós também devemos crescer fortes e celebrar a força e a justiça de nossa própria criação. Ela disse alto, tão alto que outros longe da multidão ouviram, e silenciosamente decidiram por si mesmos visitar uma das palestras de Neia Baraja. Dispensados. Ela gritou, e a multidão se dispersou. Neia não estava brincando sobre chegar ao fundo da discrepância de estoque e foi rapidamente ao depósito de suprimentos para inspecionar os materiais, o guarda a deixou passar sem questionar, não havia ninguém que não a conhecesse agora. Ela começou contando pessoalmente os lingotes. E saiu faltando 5% do ferro, ouro, prata e outros metais. Então ela verificou a comida. E descobriu que não só o copo medidor usado para encher os sacos era menor do que aquele que ela havia mandado usar. Os sacos fornecidos pelos nobres eram menores do que o que ela havia mandado trazer para distribuir, e os sacos pré-embalados que foram enviados, que eram do tamanho adequado, obviamente estavam abertos e parcialmente vazios. Todos os recursos que ela conhecia foram totalmente verificados. Agora eram menos ou mais leves do que deveriam. Isso resolveu. Alguém estava roubando, desviando dos suprimentos para benefício próprio. Ela olhou para os suprimentos, como se esperasse que eles falassem por si mesmos e dissessem que ela estava errada. Mas eles se sentaram, silenciosos e acusadores. Ela saiu para onde estava o guarda e olhou para ele através de seu visor, quem está vindo aqui? Ele olhou para trás, confuso. Você é um guarda regular deste posto, sim? Ela perguntou, e ele assentiu. Quem tem vindo aqui? Ela tirou a viseira enquanto falava e olhou para ele. Os suprimentos são leves, faltam materiais, eles não se afastaram por conta própria, a menos que tijolos, sacos de grãos e paletes de madeira possam criar pernas. Ela disse com raiva e sarcasmo mordais enchendo sua voz. Então, eu pergunto de novo. Quem? Tem? Vindo? Aqui? Ou eu tenho uma resposta agora, ou você vai responder ao rei Caspond e ao rei feiticeiro mais tarde. Ele não começou a tremer assim que viu os olhos dela, mas sim quando ela mencionou o rei feiticeiro. No entanto, antes que o tilintar de sua armadura de metal terminasse de soar, e antes que sua alabarda chegasse a meio caminho de onde enviaria a vida fugindo de seu corpo, ela já havia começado a se mover. Ela sacou uma flecha de sua aljava, não para atirar, não, ela agarrou como se fosse o cabo de uma daga e a enfiou no pescoço dele. A alabarda caiu de dedos inertes sobre os quais ele não tinha mais controle, seu corpo balançou e tremeu como se para sacudir a carne inútil de sua alma liberada, e então ele caiu de joelhos diante de Neia Baraja como se implorasse por uma misericórdia que o corrupto não merecia e não receberia. Então caiu para trás e não se mexeu mais. Enquanto ele caía no chão e derramava seu sangue, ela falou com uma voz cheia de desprezo e ódio. Os cães dos nobres que se sentam em lares mimados e nunca enfrentam uma batalha real. Nunca devem tentar lutar contra aqueles para quem lidar com a morte tem sido um modo de vida. Homem tolo. Ela cuspiu no rosto dele, pouco antes de seus olhos se fecharem e os últimos vestígios de vida desaparecerem de seu corpo. Ela tinha uma certeza sombria de que, embora ele pudesse estar roubando, era apenas um lacaio. Neia não era estranha à morte, ela já havia matado pessoas antes, humanos, bandidos principalmente, um assassino ocasional indo para a floresta para evitar a justiça. Eles receberam uma flecha entre as homoplatas por causa do problema, mas nunca antes ela havia considerado como parte de seu caráter tirar a vida, simplesmente uma necessidade que tinha que ser feita de vez em quando. No entanto, quando ela olhou para baixo, respirando com dificuldade pela onda de energia que o perigo lhe deu, e olhou para o cadáver, ela considerou que a invasão de Jaldabalta havia deixado sua marca nela. Uma parte dela havia morrido no ano da guerra e nos anos subsequentes de privação que se seguiram à vitória vazia. Ela permaneceu esperançosa para o futuro, mas a lâmina cega do escudeiro infantil que partiu para seguir os passos de sua mãe foi gradualmente afiada como uma navalha fina. Um afiado não contra uma pedra, mas contra as constantes gotas de sangue que choveram sobre ela no passado, moldando seu antigo eu para quem ela se tornou agora. Um veterano endurecido de vontade infalível. Ela se livrou de seu devaneio e chamou alguém para vir até ela, e um momento depois uma pessoa passou na esquina em resposta à sua voz, e empalideceu quando viu a aparência mortal de Neia parada sobre o corpo da sentinela. — Vá e chame outro guarda, este era. — Indigno. Ela disse severamente. O homem ficou em silêncio. — Você mora ou trabalha por aqui? Ela perguntou. O homem a sentiu entorpecido. — Você sabe quem era esse homem, ou para quem ele se tornou? — Ela perguntou. A pessoa acenou com a cabeça. — Eu o conheço, ele é Negab, ele trabalha para Lorde Baltron. — Vá chamar um guarda que trabalha para um nobre diferente, este homem está roubando. Ela olhou para o cadáver enquanto ainda falava com o transeunte. — Ele não roubará mais, mas Lorde Baltron terá que responder por seu homem. O sujeito atordoado fugiu quando Neia começou a revistar os pertences do homem morto e, no bolso, encontrou uma lista de itens e valores. Ela tinha certeza de que eram coisas que deveriam ser roubadas mais tarde. Ela suspirou, eu tenho um problema real em minhas mãos agora. Ela disse para si mesma, quase com saudades dos dias em que seus problemas eram resolvidos atirando em algo com uma flecha.